Romanos 3,23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus No verso 24 diz Sendo justificados gratuitamente por sua graça Por meio da redenção que há em Cristo Jesus Ao pecar, o ser humano estragou tudo Arruinou tudo Nós, nós causamos o caos no mundo Mas Jesus tomou lugar do condenado como se ele fosse culpado Tomou sobre si o nosso pecado E pela graça de Deus somos justificados De graça pra nós, mas pra ele o preço foi alto e infinito Aceite a redenção real que é somente por meio de Cristo Pelo sangue de Cristo, o réu condenado e culpado Agora está livre, seu passado esquecido e apagado A alma nela por Deus, apelo auxílio divino Ao Rei do céu, suplicar proteção Domínio Senhor é forte Repúgio do pecado a redenção Ação de graça, louvão da morte e libertação Bem, aventurado é quem recebe o perdão Arrependimento do pecado, socorro em sua oração Sem vaidade na vida com fé Em Jesus Cristo Repúgio fortaleza de um mestre ungido Essenciado, arrependido, sem condenação Luz na escuridão, conforto na perseguição Tempo de guerra, suplicar Repró da justiça, sem prosperidade pro mal Providência divina Do céu, majestade, glória Misericórdia, impressão contra inimigo Tributa a vitória Honra somente ao Senhor Digno de louvor Paz da fraqueza do homem Fidelidade, clamor, temor Nas profundezas, sua união fraternal Coração contra o perigo Doxologia, final Sabedoria, loucura Desigualdade na vida Submissão diante ao rei Mocidade perdida Tempo de morte e ressurreição Maior no reino dos céus A cura, a libertação No pacto da traição Preso, entrega, o soldado Humilhado, exaltado E na terra crucificado Redenção Pela morte me deu vida Pela graça ele me deu E ele me deu pedão Na escuridão Bilhou em minha vida Libertou meu coração Obrigado 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 Obrigado.